É isso aí pessoal, estamos acompanhando aqui com exclusividade a carriada do 15, a caminhada do 15 é o nosso prefeito, o doutor Jefferson Oliveira é o nosso vice, Marco Goiano é a festa da democracia, é isso aí tamo junto meu povo é isso aí São Geraldo do Araguaia para todo o Brasil é você que nos segue em nossas redes sociais é isso aí meu filho Azulotuba em São Geraldo do Araguaia para é isso aí meu Brasil é São Geraldo do Araguaia para todo o Brasil para lá meu amigo a você que nos segue em nossas redes sociais ele toca na positiva para lá minha beijiga é isso aí wasser era 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 e Tchau, tchau. 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 São Geraldo do Araguaia, meu filho. O trânsito parou. O trânsito parou. É a maior carregada. E São Geraldo do Araguaia é Jefferson. É aqui. Oh, nossos amigos os indígenas. Oh, nossos amigos os indígenas. Oh, meu povo. Oh, meu povo. Travou, meu povo. Travou o trânsito. Centro de São Geraldo do Araguaia, ó. Depois de ter percorrido várias ruas. Lá no posto de Pedinho. Vai parar lá. Nosso amigo Gleis. Ei, turma. Para lá, meu amigo. É aqui. É isso aí. A galerinha animada aqui, ó. Bora, bora. É isso aí, irmão. Avenida Castelo Branco, centro de São Geraldo do Araguaia, meu povo. A você que nos segue em nossas redes sociais. A você que nos segue em nossas redes sociais. A você que nos segue em todo o Brasil. Bora lá, Raimundo. Na agora. A gente que nos segue emos. É nós. É. A gente que nos segue emos. A gente novamente pra cá. É. 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 A gente que nos segue emos. É. É. Não pode colocar aqui. É. Não pode colocar aqui. Não pode colocar aqui nem. É. 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 Olha a galera aí, ó A galera do FIIs de Massalha e Grace Travou o trânsito Travou travando A você que nos segue em nossas redes sociais Dia de Foca da Positiva Hoje é sexta-feira E a gente trazendo pra você Aqui a carreata do nosso prefeito Doutor Jefferson Oliveira Que irá continuar o trabalho Ô dona Carminha, Giovanni, a turma aí O trabalho do Cruzeiro O trabalho irá continuar É isso aí, galera A curva do nosso vereador De justo mangueirão É isso aí O trabalho irá continuar Continuar São Geral do Maraguá Pela vontade da maioria do povo São Geraldense Que é que o trabalho continue É doutor Jefferson E o vice Marco Goiano O trabalho não pode parar O trabalho precisa continuar, meu povo Mandar um abraço aqui Para o meu deputado federal Joaquim Passarim Tá junto conosco também Meu deputado estadual Aveilton Souza Meu vereador Valenilson do Mangueirão Com o número 11456 Alegria do Sorriso Do nosso povo E da nossa gente Na carreata Na vitória Com fé em Deus Nosso prefeito Doutor Jefferson Oliveira O trabalho irá continuar É isso aí, galera Nossa amiga Sueli Aí, turma da Sueli Nossa ali Aqui no Guilherme do Esporte É juro Obrigado É juro É juro Héli É juro O que é isso? Estamos na Avenida Castelo Branco No centro de São Geraldo do Araguaia Nessa noite maravilhosa de sexta-feira A carreata do 15 É o nosso prefeito Doutor Jefferson Oliveira O trabalho irá continuar É 15 pro trabalho continuar em São Geraldo do Araguaia A galera do nosso vereador Denilson do Mangueirão É pressão Meu povo É nóis, é pressão É isso aí, turma A você que está nos acompanhando Já deixa o seu comentário Já compartilha Obrigado a você que nos segue em nossas redes sociais Diripoca da Positiva Diretamente de São Geraldo do Araguaia Pará Para todo o Brasil Opa, nosso amigo Marcos Marcos Amoral Candidato da vereadora da Vila Fortaleza E sua equipe aqui, ó Bora lá, meu amigo Vinícius É isso aí, meu amigo Tamo junto Valeu É importante votar nos candidatos a vereadores Da nossa coligação, gente É só derrubar nos candidatos a vereadores É só derrubar nos candidatos a vereadores É só derrubar nos candidatos a vereadores Ah, meu povo É muito bonito, gente E a carreata da vitória será melhor ainda Bora lá, meu amigo Hoje, sexta-feira Ô, turma Minha cunhada, Dr. Miros Aí, o Jardinha Bora lá Boa hora É nós, meu amigo meu Maré, é tipo aí Bora lá É papaiê de cacau Oh, caminhão bonita aí, ó A galera do posto planal É isso aí, turma É a galera do posto planal Nosso amigo pedindo o posto Pessoal do Raíssa Supermercado Nosso amigo Raimundi Ô, turma É isso aí, galera Juntos Pelo bem de São Geral do Araguaia 15 O trabalho irá continuar Você vai ver esse vídeo completo O vídeo completo você vai ver no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva É isso aí, moçada É 15 É isso aí Bora lá É 15 É lapada, irmão Mais de 5 mil Mais de 5 mil Com fé em Deus É isso aí Tamo junto Vai ser lapada No candidato aí Mais de 5 mil votos Vamos ganhar essas eleições na frente Bora lá, meu filho Vamos juntos Uma vitória pelo bem de São Geral do Araguaia O trabalho precisa continuar Doutor James Oliveira E o vice-marco goiano, meu povo Oh, maravilha Oh, meu amigo Beija, rapaz Beija, rapaz Beija a mim aí E aí, meu filho Na luta Vamos lá Estamos aqui em frente As lojas do nosso lar São Geral do Araguaia No centro E o trânsito parou agora, meu filho Travou foi tudo Quero agradecer o carinho de todos os amigos que nos assistem em todo o Brasil Giripoca da Positiva Nessa noite de sexta-feira Eu peço a você que nos segue Já deixa o seu comentário aí São Geral do Araguaia precisa continuar no caminho certo No rumo certo Doutor Jefferson Oliveira Um dos melhores prefeitos Da nossa região de São Geral do Araguaia Um dos melhores do Pará E o trabalho precisa continuar, meu filho É isso aí Se você ama São Geraldo Você vai votar 15 Para prefeito Doutor Jefferson e Marco Goiano Para vereador Denilson do Mangueirão Com o número 11456 Esse é o meu vereador, meu povo Vamos que vamos Mas é importante Você votar Nos candidatos a vereadores Aqui da nossa coligação Na coligação do 15 Para o trabalho continuar É isso aí, moça É isso aí, moça É isso aí, moça Bela Tá só meio pouquinho ali, ó É nóis É doutor Jefferson, é 15 E o nosso vice É o Marco Goiano E o nosso vice é o Marco Goiano, meu povo É isso aí, ó É isso aí, pessoal E continua aqui a carregada do 15 A galera do 15 aqui, ó É doutor Jefferson e o Marco Goiano Rapaz, e a fila não termina não É infinita, hein Bora lá, meu amigo Goiano Ó, tô filmando Ó, tô filmando, Baiano Tá ao vivo Um abraço De nosso companheiro do Sergipe Eu sou da Bahia Representando O povo de São Geraldo Desde já, ó Nós é uma corrente Desde antigamente Desde 89 Aqui, ó Ricardo Baiano Fazendo parte E somando Só somando junto com o doutor Jefferson Você sabe disso, né, gente? É isso aí Tamo junto, meu amigo Aí da Vila Da Vila Nova Nosso amigo Baiano Da Vila Nova aí, ó É isso aí É 15 E o nosso vereador Também lá da Vila Nova Nosso amigo Ricardo Baiano Né, o grande amigo Vereador Candata à reeleição E é isso aí Tamo junto É 15 É 15 É isso aí É 15 Na cabeça e no coração Tamo junto Tamo junto Zuma vitória O trabalho vai continuar É isso aí, pessoal Estamos aqui em frente Às lojas Nós vamos ganhar Com fé em Deus É os 5 mil votos de frente Viu? É Olha aí O seu Pedro Mecante Tá ali, rapaz É E sua esposa É Seu Pedro Bora, gente Bora, bora, bora É nós É isso aí Bora lá É galera animada Eita Ô povo animado É 15 A gente vê o sorriso Da felicidade Do nosso povo Da nossa gente Que quer ver o trabalho Ah, minha amiga Que quer ver o trabalho Continuar Doutor Jefferson E vice Marco Goiano Time que tá ganhando Não se mexe Meu povo É isso aí Ô, meu amigo É nós Bora lá, meu amigo É isso aí, pessoal E nós acompanhando Tudo aqui Pra você que nos segue Em nossas redes sociais Gira e Poca da Positiva E essa fila Não termina mais não Opa, irmão Tudo bem? Na luta É isso aí Vamos firme A vitória é nossa Em nome de Jesus Eita Tá livrando Os animados ali Eita Acabou 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 Eita O Homem-Aranha E o Bate Bota todo mundo Por aqui Eu gostei Eu gostei Acabou Acabou É pressão É pressão Olha, gente Travou tudo aí Pra cima Travou tudo Avenida Castelo Branco Centro de São Geraldo Araguaia E nós acompanhando A você que está deixando Aí o seu comentário Esse vídeo completo Você vai ver Lá no YouTube Vai aí, ó Bora lá, meu amigo Tá no YouTube Já, já Olha lá, meu amigo Nosso amigo É Lisvaldo É Lisvaldo Nosso amigo é Lisvaldo É a equipe dele Que ela está vereador Daralatas Opa É isso aí Eu já estou é rouco Ai Eu já estou é rouco É 15 Bora lá, meu amigo E aí você vê Os carros Vêm todos cheios Meu pô Bora lá, casalberto É isso aí Meu Deus do céu Não termina mais não Vem, meu povo Vem, meu povo Olha lá, meu amigo É isso aí É nosso amigo É isso aí Nossa secretária do ministro Nosso amigo Jackson É nós É nós Eu gostei É, Marcelão Vamos juntos Tá muito bonita Tá muito bonita a festa Que é Lima do Povão Olha aí, ó A galera do Lima do Povão É isso aí E o nosso prefeito E o nosso prefeito Doutor Jefferson E nós vamos contribuindo E nós vamos contribuindo Ainda mais Mesmo sem ser vereador Ajudando o nosso prefeito Vamos ajudar o nosso vereador Denílson do Mangueirão Time que está ganhando Não se mexe É isso aí Estamos falando diretamente aqui Das lojas Nosso lá, meu povo Olha aqui, ó Já percorreu Todos os bairros De São Geraldo Araguaia As ruas de São Geraldo Araguaia Recebendo O carinho do nosso povo E da nossa gente O nosso prefeito Doutor Jefferson Oliveira O trabalho vai continuar, meu povo Dia 6 de outubro No próximo domingo Seja debaixo de sol Debaixo de chuva Não fique sem votar É importante você comparecer as urnas Você que ama São Geraldo Você que quer ver o trabalho continuar Vamos votar no 15 O 15 São Geraldo precisa continuar Precisa continuar avançando Né Com o nosso prefeito Doutor Jefferson Oliveira Ó nós Estamos juntos É 15 Um abração pessoal aí Da Saga Solar Saga Solar Turma boa aí Um abração aí Galera do Eduardo Projeto Do nosso vereador Do nosso prefeito É isso aí, meu povo Tamo junto A Diego é ganha Um abraço Irmã Sueli É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Valeu A galera do Eduardo Projeto Do nosso prefeito Do nosso prefeito Do Dr. Jefferson Oliveira Tá O trabalho precisa continuar Precisamos de vereadores Dando apoio Do nosso prefeito É isso aí Valeu galera É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Opaí esse carro aqui Tá com telão Gostei A lâmpada de lado Do 15 Ficou top Meu povo É isso aí 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 Faz giripoca mais conhecido Que a nota de dor real Todo mundo conhece giripoca Tá com telão Do cartório aí Do cartório aí A galera aí Vai mandar no 15 Junto com a minha delinha Vai mandar ali Vai mandar É a galera do cartório Correndo agora Finalizou agora Lembra meu povo Agora é os caminhoneiros É isso aí É você que ficou nos acompanhando Até agora O nosso carinho Mas vem mais carro lá gente Atrás Vem mais carro Terminou não giripoca Continua a carreata do 15 Continua a carreata do 15 Vem mais carros ali atrás O trânsito parou tudo A concentração tá sendo lá no posto do Pedrinho Estamos com mais de 34 minutos De vídeo Você vai acompanhar tudo na íntegra Lá no nosso canal É isso aí galera Beleza pura É aqui Nossa amiga Da luta Bora lá Tá lindo Tá lindo Tá lindo É isso aí Galera animada do 15 aí É 15 O trabalho vai continuar Nosso vereador aqui Ricardo Baiano É o homem Sempre 11 Diz Vila Nova É o homem Sempre 11 E o trabalho vai continuar Vereador Pai Deus É isso aí Olha aí O número do nosso amigo Vereador Ricardo Baiano Da Vila Nova É isso aí pessoal Valeu Baiano Vamos à luta A você que nos segue em nossas redes sociais Viripoca da Positiva A carriota meu amigo Não tem fim mais não Não tem fim mais não meu porra Fala meu amigo Ronez rapaz E aí Beleza Festa bonita hein A maior do município Que já vi Oi A maior que teve na cidade É a maior Só do tempo né O povo quer o trabalho Continuar Tamo junto É isso aí O general é 100% O trabalho vai continuar É isso aí Uma vitória É meu amigo Olha aí Nossa amiga Marcelão rapaz Vamos salvar a bandeira Tá bom demais Tá bonito É isso aí Com fé em Deus Se Deus quiser Tamo junto Tá bonito Tá bonito Já tamo com 37 minutos de vídeo Não tem fim não a carriota Viu Bora lá meu filho Tá bonita a festa Não tem fim não a carriota É a gente tá de doido Tamo junto Nosso amigo Me fiz aí Quatro anos O trabalho vai continuar Quatro anos É isso aí Tamo junto E aí meu amigo Beleza O trabalho vai continuar Meu filho Vai continuar É isso aí Nosso amigo Thiago Bora lá meu amigo Nossa amigo Já é o Sivan É isso aí Bora lá É meu amigo Aí vamos lá Meu amigo rapaz Que beleza Tamo junto Irmão Neto A turma aí É 15 meu filho O trabalho vai continuar É a galera do Douglas Costa aqui É isso aí Juntamente com o nosso prefeito Botão Jefferson Oliveira E aí irmão É 15 Douglas Costa 15, 6, 7, 8 Pronto É isso aí Tamo junto Vamos à vitória A você que nos segue Em todo o Brasil Giripoca da Positiva Estamos Oh meu amigo Beleza É bom É Vila Fortaleza É nóis É nóis O trabalho vai continuar É rapaz O negócio aí tá bom É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Estamos juntos Nossa amiga Adalho Nossa amiga Adalho tá com o jipão dela aqui Nossa amiga Adalho tá aqui com o jipão Ô meu amigo Adalho E aí rapaz Beleza É o Adalho tá aqui Adalho e essas correntes aí moço Eu também do ditadorzinho É E da ditadora e do barãozinho É É É isso aí Não ganha de ninguém Não ganha de ninguém Rapaz Eu vim aqui mais um milho Pra pegar o caminhão Rapaz É a maior da história Essa carreta Maior da história Quando o povo Quer Adalho Ninguém tira É isso aí O trabalho vai continuar Ei Ei Pula pra cá Pula pra cá Ali é um espião Um espião Bora lá meu filho Olha aí É isso aí O que se chegou 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 É isso aí Meu povo Opa É isso aí Junto rumo na vitória É isso aí É isso aí É isso aí Eu já tô Errou com o meu povo É isso aí É isso aí Tamo junto Mais quatro anos Essa galera Do PIS é animada Trabalho vai continuar Olha a bebezinha aí É 15 É 15 Bora meu filho Galera Nosso cara Bota disso Do Pangarão Opa Meu amigo Jusceli É 15 Meu amigo Tamo junto É isso aí É isso aí O trabalho vai continuar São Valdeci Valci É isso aí Nosso amigo Dá o si Corre direção Dá o si É isso aí Aumenta o suje Aumenta o suje É isso aí É isso aí É 15 O trabalho vai continuar Tamo junto E aí Beleza Azulou tudo Azulou tudo É isso aí Tamo junto Tá travado aí O trem Então a concentração Lá no pé de do posto É Aí É nóis Meu amigo Tamo junto É nóis Nosso amigo Da vila Dois irmãos Bora 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 É a galera O nosso Herador Denilson Do Mangarão Aqui É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É aqui É isso aí É isso aí É isso aí Aqui a galera Do Lima Do povão Aí ó Galera do Lima É isso aí É isso aí É isso O trabalho vai continuar É isso aí É isso aí É isso aí Estamos no nosso velhador da Nilce do Mandeirão Nossa amiga Lediane A oposição não vai dar conta de contar os carros não Vai ser a lapada meu povo É 15 Aí Nossa amiga Lediane Vamos pra ir na luta gente Domingo, seis horas atrás Vamos ter respalhado é 15 na cabeça A gente tá indo junto, boa sorte A você que nos segue em nossas redes sociais O nosso carinho, o nosso muito obrigado Se você ainda não é nosso seguidor Já segue nós aí Já deixa o seu comentário, já compartilha E no próximo domingo Vote sem medo de errar Vote 15, São Geraldo Trabalho continuar E aí galera É isso aí É isso aí É divasão aí rapaz Tô aqui acompanhando a câmera do 15 e voto do 15 Que negócio é esse aqui Babão oficial Gostei do crachá Eu quero um dessa aí É o melhor Eu quero um dessa aí Babão oficial É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Vamos junto Vamos junto Vamos na vitória É nóis É nóis É nóis É nóis Já estamos chegando aí Os 50 minutos de vídeo A carreata parece que tá no meio agora Viu Olha aí ó O cartaz do nosso vereador Desilson Bagueirão É pressão Desilson Bagueirão E 15 gervos Viu Bom trabalho continuar É isso aí É nóis Com fé em Deus Oi doutora Doutora Leia É isso aí galera Time que tá dando certo Não se mexe Tamo junto Remédio Amigo Amigo É isso aí É isso aí, meu amigo Tamo junto É quis pro trabalho continuar Nos segue? Obrigado, daqui a pouco tá no Youtube Valeu Ali vem um trio Valeu Boi Nosso amigo Salim Tudo bom, meu amigo? Tamo junto, rumo à vitória E é isso aí, pessoal Nós estamos aqui, ó Próximo das lojas do nosso lar A carreata continua Né? E nós estamos trazendo essas imagens pra você Que nos segue em nossas redes sociais Quero agradecer O carinho de cada um de vocês Que gosta dos nossos vídeos, tá? Que está nos acompanhando E nós estamos aqui Trazendo na íntegra Tudo pra você Nessa carreata bonita Do nosso preférico O Torjás Oliveira O trabalho irá continuar Em São Geraldo, Guaraguaia O trabalho não pode parar O time que tá dando certo Tem que continuar É isso aí Tamo junto O trabalho vai continuar Tudo bom, meu amigo? É, tudo bom Daqui a pouco tá no YouTube É isso aí Olha a galera aí, ó No trio Valeu Boi Nosso amigo Salim Olha ali como é que tá o trânsito, gente Ali, ó Pra você que nos acompanha Em nossas redes sociais Gira e toca da positiva É uma das maiores carreatas Da história política De São Geraldo, Guaraguaia Azulou tudo na cidade Todo mundo é 15 E vai ser de lapada É isso aí, turma Tamo junto Agora nosso amigo Adalho Vai botar o seu jipão Pra rodar, ó Ô, meu amigo Beleza É isso aí Olha aí Vereador Rômulo Assunção aí, ó É, meu amigo É o June Móveis planejado Olha aí, ó Tamo junto, galera Nosso amigo Tinã E a galera Do nosso vereador Denílson do Mangueirão É, meu amigo Tamo chegando no final De mais uma carreata É, acho que tá chegando no final já, né É isso aí Tamo junto Um abraço pessoal da Polícia Militar Do nosso Pará, né Dando aqui a cobertura Organizando o trânsito Junto com O DMTU Então você que ficou nos acompanhando até agora O nosso carinho, nosso muito obrigado Agora o trânsito Vai fluir normal Agora é os carros que estão fazendo a travessia da Balsa Os nossos amigos caminhoneiros A gente já vêem carros aqui, Giripoca Junto com os caminhões aqui Que é Participando da carreata Então você que ficou nos acompanhando até agora O nosso carinho, nosso muito obrigado Giripoca da Positiva Diretamente de São Geraldo do Araguaia Para todo o Brasil Com imagens da carreata do 15 Uma das maiores da história De São Geraldo do Araguaia Nosso carinho, nosso muito obrigado Tô desse jeito, ó Tô suado, tô de azul Porque eu quero ver o trabalho continuar O trabalho não pode parar Time que está ganhando E está trabalhando pelo nosso município Tem que continuar É doutor Jefferson É o nosso vice Marco Goiano Então você que nos segue em nossas redes sociais O nosso carinho O nosso muito obrigado Domingo é dia De a gente confirmar o 15 na urna Então, junte-se a nós Se você ainda tá indeciso, meu amigo Saia dessa indecisão O melhor pra São Geraldo do Araguaia É doutor Jefferson e Marco Goiano Por trabalho continuar Então, forte abraço do amigo Giripoca da Positiva E aí E aí